Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é Sofia Moreira e sou consultora de marketing da Hidreitia. Agradecemos desde já por estarem presentes nesta sessão, onde vamos falar um bocadinho acerca da evolução da cibersegurança e mais concretamente do software de segurança sincronizada da Sophos. Nos próximos minutos vamos então conhecer as diferentes opções de gestão e integração que a Sophos oferece em cada um dos seus produtos e vamos aprender como tirar mais partido das soluções de segurança integradas. Para isso, contamos com três oradores especialistas. São eles o Paulo Cunha, Diretor de Infraestruturas e Mobilidade da Hidreitia, Inuma Martínez, Channel Manager de Portugal em representação da Sophos e Afonso Suromeino, Sales Engineer da A João Mal Associados. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas dúvidas no lado direito do ecrã e estas serão devidamente esclarecidas no final ou ao longo da sessão. Quero apenas informar que esta sessão está a ser gravada e será enviada aos participantes. Paulo, bom dia. Podemos começar por ti? Claro que sim. Muito bom dia a todos. Eu hoje vou fazer aqui a introdução a este webinar. Quero já agradecer a presença de todos os nossos clientes barra parceiros neste webinar dedicado à cibersegurança e especialmente à forma abrangente como a Sophos aborda esta problemática da segurança. Agradecer também à Inuma e ao Afonso por partilharem o seu conhecimento conosco. A Hydra IT, como integrador de soluções e com o objetivo de poder oferecer soluções chave na mão aos nossos clientes, certificou-se como parceiro Sophos há vários anos, há mais de 5 anos. Sendo também um cliente Sophos, ou seja, internamente utilizamos as soluções da Sophos ao nível das Firewalls, do Intercept X, da encreditação de dados e outras ferramentas. E porquê que escolhemos esta parceria com a Sophos e porquê que nos certificamos e continuamos a investir nesta parceria? Porque a Sophos é um fabricante líder de mercado, posicionando-se como uma das melhores soluções existentes e na nossa visão tem várias vantagens face a outros players. Tem um portfólio muito completo, muito abrangente, tocando várias temáticas de segurança. Desde as Firewalls, as UTMs, desde a proteção dos endpoints e servidoras, a encriptação de dados, a gestão de dispositivos móveis, Wi-Fi e todas estas soluções falam entre si, sendo geridas centralmente através de uma única consola, cloud. Isto é importante, é importante termos um único ponto de gestão. A segurança das organizações e dos dados é e continua a ser um objetivo a perseguir. Num dos últimos webminários que eu tive a oportunidade de assistir durante o confinamento, que foi intitulado COVID, implicações no digital e no IT em Portugal, uma das conclusões identificadas foi que, face às medidas de confinamento adotadas, a grande maioria das organizações optou, em primeiro lugar, por aumentar a disponibilidade dos canais digitais. Por exemplo, websites, comércio eletrónico, redes sociais. E, em segundo lugar, a questão do reforço da segurança. Ou seja, apenas 40% das empresas em Portugal têm sensibilidade para a segurança e percebem que, de alguma forma, têm a sua organização protegida. Ou seja, ainda há muito para explorar, muita, muita situação, muitas opções e muito mercado que não está protegido. E, confirmando esta situação, na segunda-feira passada, o Centro Nacional de Cibersegurança divulgou uma análise que refere a um aumento de 34% de incidentes de segurança no segundo trimestre de 2020, deste ano, face ao primeiro trimestre. Ou seja, no período em que, efetivamente, estivemos em casa, confinados. Face a isto, é importante termos soluções de segurança que nos protejam fora da nossa organização. Ou seja, quando estamos em teletrabalho, por exemplo, a proteção não acaba dentro da nossa infraestrutura, da nossa rede, do perímetro de segurança da nossa rede. É muito além disso. E a Sofos, efetivamente, tem soluções que nos protegem além da nossa empresa. Era esta introdução que eu vos queria, que eu vos queria, efetivamente, falar aqui sobre alguns números. E agora passar a sessão, a Inma, que nos irá apresentar aqui um bocadinho do que é o mundo Sofos. Ok? Inma, podes? Muito obrigada, Paulo, por tua apresentação e tua introdução. Só confirmar que podes escutar-me bem, pois me acravo. Sim, perfeitamente, Inma. Ok, perfecto, pois. Antes de nada, muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada a AIDRA por essa parceria, como comentava Paulo, que levamos já quase cinco anos protegendo companhias como vosotros, que estáis ao outro lado. E, bom, mais que protegeremos. Realmente, agora mesmo, a situação, como ele nos introducia, cada vez é mais delicada, porque realmente, agora mesmo, em estes momentos de isolamento, temos mais necessidade de tecnologia. Tener mais necessidade de tecnologia implica necessitar mais segurança, necessitar mais atenção a tudo isso que está acontecendo. Minha intenção hoje é simplesmente daros um pequeno vistazo do que está acontecendo dentro das organizações como Sofos. Então, em um primeiro vistazo é capaz de poder contaros como é a nossa visão de essa segurança para companhias como vosotras. E, bom, pois, essa é a minha intenção. Como veis, falo em espanhol. Eu llevo vivendo já aqui em Portugal já três anos. E, simplesmente, vou começar a contaros esta história por o que eu he vivido estes três últimos anos. Fijaros que o Bitcoin é uma moneda virtual que se ha posto de moda muito últimamente e realmente parece que o han inventado os hackers. Bom, pois realmente o Bitcoin é uma moneda virtual que se inventou para fazer transações que não foram físicas e foram baseadas no processamento de dados baseados em algo que não é algo físico. Fijaros o que aconteceu estes três últimos anos. Há havido um crescimento muito impressionante do valor desse Bitcoin. Fijaros que o Bitcoin subiu ou baixa de valor em função das necessidades dessa moneda virtual. Se uma moneda virtual aumenta seu valor, significa que alguém está transacionando nessa moneda. Pois isso é justo o que nos aconteceu estes três últimos anos. E é que os ataques se han incrementado. Se han incrementado porque realmente hemos visto que os hackers se han encontrado uma vía de cobro de esses ataques muito fácil mediante este tipo de ferramentas. Fijaros que fácil hoje em dia é ser hacker. Hoje em dia é muito fácil ter uma moneda virtual por a que cobrar frente a esse secuestro de dados. É muito fácil ter Darknet e ter aplicações e ter capacidade de processo para chegar a qualquer companhia hoje em dia. E, fijaros, como dizia Paulo, que poucas organizações hemos invertido em segurança. E isso é o que nos está ocorrendo, que realmente não é que haia mais ataques realmente em proporção. Mas é que há muita deficiência de inversão em nossos entornos tecnológicos. E por isso, em certo modo, temos estado sofrendo e vamos seguir sofrendo todas essas situações. Assim que, como hoje, como sofos, vamos tentar contaros essas soluções que os vão ajudar nesse presente e nesse futuro. Isso vai muito ligado ao que estamos vendo com o que vocês sentem cada dia. Nós falamos igual que Hydra, igual que qualquer outro parceiro. Estamos vendo que vocês, como cliente final ou nós mesmos, como próprios clientes finales, como dizia Paulo, que também são os utilizadores de sofos, pois muitas vezes não temos essas capacidades técnicas ou esses recursos que precisaríamos para poder chegar a defendermos da melhor maneira. Muitas vezes porque não temos tempo. E, em certo modo, também, como eu disse no princípio, não temos tecnologia suficiente para poder protegermos e para poder ter essa visibilidade que precisamos. Fiquei que, em certo modo, esta combinação de esses três elementos nos está producendo grandes problemas em nossos entornos para a hora de protegermos. Em este slide, simplesmente, vemos muitos nombres e muitos números. Estamos muito cansados de ver números. Muitas vezes as estadísticas, pois, bom, são muito espectaculares. Mas, realmente, o mais importante aqui é que seamos conscientes de que a realidade, a nova realidade, no mundo da segurança, está mudando estes últimos tempos e vai mudar ainda mais. Fiquei que parece que tudo é ransomware. A palavra mais famosa de tudo isto é ransomware. Mas existem outros tipos de situações muito mais peligrosas ou muito mais desconocidas que, em certo modo, temos que começar a pensar em elas e a prestar muito mais atenção. O phishing, hoje em dia, é uma das vías de entrada dentro de qualquer companhia mais comum. E é que o eslabón débil, em segurança, agora mesmo, são as próprias mãos dos utilizadores. Em realidade, hoje em dia, começamos a parar ransomware, paramos, parando phishing, educando a estes utilizadores. Em realidade, vemos onde estão os problemas, uma vez que vemos as causas que estamos vendo todos os dias. E, fijaros, nós, como próprios utilizadores, como Inma, como Hydra, como Paulo, estamos vendo todos os dias o que está acontecendo. E nós mesmos também tratamos de educarmos e protegermos. E é um pouco o objetivo, é que todos somos agora mesmo algo de qualquer tipo de problema. Fiquei, robo de credenciales. Hoje em dia, através de esos phishing, entra em ransomware, mas nos roubar credenciales. Hoje em dia, o robo de credenciales está subindo exponencialmente, já que os hackers o que agora mesmo querem conseguir é o ter o controle mediante esas claves de administrador que podem roubar internamente uma vez roubada a primeira clave. Fiquei, que isto, em certo modo, já não depende de ter uma única solução de segurança. E isso é do que agora mesmo, como softwares, estamos proponendo. Então, em esses números, como eu disse, os números são números, mas vejam onde está esse recuadro que eu he pintado aí, esse malware genérico. Agora mesmo, em softwares vemos mais de 400 mil muestras de malware diferente diário e, com a evolução do tempo, nos vamos dando conta que esses malwares que recebimos vão mais orientados a algo diferente que o que todos entendemos como um virus. O que todos entendíamos como um virus e as ferramentas de antivirus que todos conhecíamos tradicionales começam a ser ineficientes. Por quê? Porque hoje em dia, um hacker se dá conta de que onde pode ir é onde agora mesmo está a janela ou a porta mais aberta. Já está cerrada a porta do antivirus, pois realmente vai ao resto das portas abertas. O 12% dos ataques são somente baseados nessas signaturas, nesses virus tradicionales, nesses antivirus que já temos todos em nossas companhias. Así que, fixe-vos, temos que mudar o paradigma de como temos que protegermos. Temos que protegermos sobre esse outro 88% que está na rueda que aparece aí. E isso, na verdade, é o que agora mesmo está permitindo ter esses grandes desastres dentro das companhias. O que, primeiro, temos invertido muito pouco em seguridade. Segundo, que ainda seguimos sem entender o porquê e como entram os atacantes dentro dos nossos entornos. E este é o exemplo que nos mostra este dibuco. Quando eu vi esta imagem por internet me chamou muito a atenção porque tem muito sentido frente a o que é a segurança hoje em dia. Quando o Apolo saiu da Terra e chegou a Terra e chegou a Lula hace já muchísimos anos, fixe-vos em que condições estavam pilotando. Estavam pilotando em uma situação muito complicada, com muito pouca visibilidade, com muito pouca capacidade de reação porque não é fácil correlar dados de um relógio de um lado e um número do outro. É a dizer, pouco a pouco as próprias tecnologias han ido evolucionando para darnos um melhor confort e uma máis visibilidade e capacidade de reação. Isto é o que tem que ocorrer no mundo da segurança. E fijaros no Dragon, que fácil seria pilotar. Simplesmente com um dibujo e quatro logs somos capazes de saber o que está acontecendo dentro de uma nave que tem algo tão complicado por debaixo como o poder subir ao espaço. Em realidade, isto é o que estamos vendo dentro das ferramentas tradicionais como simil do exemplo que eu posto antes. As ferramentas tradicionais, em certo modo, hoje em dia, como hemos dito no princípio, primeiro, são ineficientes e, segundo, nos provocam que nós trabalhemos para a ferramenta. E, em realidade, o mundo ideal seria que a ferramenta trabalhasse para nós. Fiquei, não seria mais bonito chegar por a manhã e poder entender dentro de um dibujo ou um resumo que é o que me aconteceu nas oito horas anteriores por a noite. Essa é a realidade do que Sofos agora mesmo está proponendo a todos esses clientes como vosotros. O que podais ter ferramentas que os permitan ter visibilidade, que os permitan ter automatização, que os permitan ter toda essa capacidade, essa inteligência artificial que vai por debaixo dessas ferramentas para cubrir esse outro 88% que temos visto na rueda do princípio. Assim que, nós estamos proponendo um approach diferente, um escenário diferente. Isto é o que hoje em dia todos podemos ter. Temos islas, temos um monte de consolas que nos perjudica muitíssimo o poder de reaccionar e o poder ter visibilidade e reacción. Se não podemos compartilhar informação, se não podemos ter visibilidade sobre o que temos, não vamos poder proteger. E isso é o que Sofos está proponendo. Está proponendo um sistema de cibersegurança. Isso é realmente o que necessitamos que vosotros pouco a pouco construíais em vossos entornos. E isso é o que Sofos propõe. Propõe que as ferramentas trabalhen entre sí. Que podan compartilhar informação. Que tengamos uma consola gestionando todos os produtos e que esses produtos podan falar entre sí. E que, evidentemente, que todo seja compatível desde o princípio. Que não temos que estar peleando com as ferramentas para farlas funcionar. E iso é o mundo ideal que nós estamos proponendo e que realmente não é ideal. É a realidade do que Sofos está proponendo. Agora, um pouco mais adelante, Afonso nos explicará. Mas, na realidade, é isto. Este é o resumen do que Sofos tem no seu portfolio. De o que agora mesmo estamos proponendo a qualquer cliente final como vosotros. Isto é um sistema totalmente escalável e que, evidentemente, não precisa ter um componente para que os outros funcionem. É a dizer, podemos começar por a primeira ferramenta e, nesse mesmo momento, já vamos ter uma consola de Sofos Central. Essa é a consola única que gestiona e visibiliza tudo o que está acontecendo. E nos vai permitir, com toda esta automatização, poder analizar. Poder analizar que aplicaciones, que dispositivos, identificar o que está acontecendo no mundo real, no momento no que está acontecendo. Em certo modo, as companhias, muitas vezes, têm problemas em saber o que aconteceu porque não sabemos nem quando aconteceu, nem quanto tempo leva alguém dentro do nosso entorno. O poder adaptar. Fizem, hoje em dia, as políticas são totalmente dinâmicas. Os utilizadores são totalmente diferentes. O tráfego que temos é totalmente diferente dependendo da época ou dependendo das necessidades da própria companhia. E, no final, automaticemos. E agora vamos ver esse exemplo com Afonso. E, em certo modo, é justo isto. Não contemos teorias. Contemos que realmente somos capazes de aislar uma máquina quando realmente há algum tipo de ataque. Essa segurança sincronizada é justo o que nós proponemos desde há mais, pois, sete, oito anos estamos falando de isto. Fizaros, vou colocar um exemplo muito simples para que agora podes entender o exemplo mais técnico que Afonso nos vai explicar. Esse exemplo sencillo simplesmente está orientado para que, imaginaos que temos duas companhias de segurança. Uma é o endpoint e a outra é o firewall, em que as duas são capazes de falar o mesmo idioma. Uau, isso seria muito bom. Se os dois falam o mesmo idioma, somos capazes de poder defendermos de uma melhor maneira, porque se há um ataque que entra por um lado e o outro é capaz de saber que está ocorrendo e poder ajudar, poder isolar tudo isso que está acontecendo, pois isso é o que agora mesmo Sofos está proponendo. Está proponendo essa cooperación dos dois componentes mediante essa segurança sincronizada que nos permite, como díamos no início, essa automatização e essa capacidade de resposta rápida e sem interação do próprio ser humano. É a dizer, nós não temos que ser especialistas em threat hunting para poder chegar a ter uma segurança avançada por um custo muito baixo. Fiquei que podemos fazer tudo isso de a segurança sincronizada com o resto das ferramentas do nosso portfolio. Imaginaos que tivéssemos um agente em cada um deles e que nosso próprio Sofos Central, como dizei no princípio, fosse capaz de gestionar o todo. Pois isto seria justo o que estava falando no princípio. Esse sistema de ciberseguridade que me vai permitir que as ferramentas hablen entre si, que as ferramentas estén automatizadas e que, em certo modo, ao final, possa ter mais partido de toda esta inversão que todas as companhias, no dia de hoje e no futuro, vão ter que implementar. Por minha parte, não queria comentarmos muito mais. Simplesmente, vou dar a palavra a Afonso. Ele nos vai contar, mais a nível práctico, mais a nível de esa consola do Sofos Central, que é todo isto da seguridade sincronizada. Nos vai explicar como funciona esse firewall e esse endpoint trabalhando juntos e espero que vos goste porque creo que hai uma muito boa apresentação para explicaros como funciona isto técnicamente sem ser técnicos em si. Já o veréis que a apresentação é muito, muito interessante. Afonso, te deixo a palavra. Obrigado, Irma. Bom dia a todos. Primeiro, uma pequena introdução sobre mim. O meu nome é Afonso Romano. Sou Sales Engineer na Jomal, que é um distribuidor de Sofos em Portugal, de valor acrescentado. Eu, tal como o Paulo tinha dito sobre as certificações que ainda terem feito e apostado na Sofos, eu também tenho a certificação mais alta de Sofos, que é a certificação da Arquitect, além de ser um trainer certificado. Por isso, os técnicos que irá ter certificados serão certificados por mim ou por um colega meu. Para vos começar aqui a mostrar a apresentação que eu tenho hoje para vocês. Começamos a entrar aqui na consola de Central e eu queria vos mostrar normalmente não se mostra a parte de login, entramos logo, mas eu queria vos mostrar porque uma das coisas que perguntam sempre é ok, eu tenho uma consola na internet, eu tenho tudo agora ali controlado e como é que eu tenho segurança de que só eu é consigo lá aceder? Primeiro, aqui a consola de Central permite-vos que vocês usem uma autenticação multifactor authentication, o que faz com que nem todas as pessoas, mesmo quando alguém vos rouba a vossa password por algum motivo, vocês têm de receber sempre o código para se conseguir autenticar na plataforma e aqui vocês conseguem ver a plataforma de Central e conseguem ver que todos os produtos da Sofos podem ser geridos aqui, endpoint, servidor, proteção de mobile, encriptação, mesmo até email gateway e a própria firewall da Sofos pode ser gerida aqui a partir do centro. Tal como a Inma disse, nós termos as várias consolas separadas em ilhas, temos uma consola para logs, uma consola para firewall, uma consola para endpoint, é algo que faz com que nós tenhamos de gastar muito tempo. Se nós quisermos ver um problema que aconteceu no endpoint, temos o endpoint, depois temos de ver se aquilo saltou para algum lado, temos de ir ao firewall, ver se estava tudo configurado e nós perdemos horas e horas a fazer esta análise. É algo que nós não precisamos aqui de perder na Sofos, conseguimos resolver rapidamente, primeiro porque os nossos logs, que é algo muito raro, estão integrados aqui no centro. Por isso nós temos uma plataforma unificada, sem nenhuma outra consola externa, de logs e reports sobre todas as nossas soluções. Nós podemos começar aqui com o central com o endpoint e podemos adicionar outras subscrições que é a que vocês veem aqui em baixo, como por exemplo o firewall, que já vamos ver mais a seguir. Mas eu hoje queria-me focar na parte do endpoint e depois também mais um bocadinho na firewall. e aqui no endpoint o que é que eu consigo ver? Consigo ver logo no dashboard e aquela parte de visibilidade. Nós atualmente, sim, temos de ter segurança, mas também temos de ter visibilidade. As ameaças cada vez são mais e são mais específicas e mais difíceis de detectar. São ameaças cada vez mais destrutivas a este ponto. Então nós podemos ter uma ameaça na nossa rede e ela nunca ser detetada até começar a encriptar e a destruir a nossa rede interna. Nós, aqui com a Sofos e com o central, temos logo, quando entramos nos nossos dashboards, segurança, o que é que aconteceu enquanto eu estive a dormir durante a noite e todos aqui os meus eventos, como por exemplo, ameaças detectadas. Algo que eu também queria-vos mostrar, aqui a parte de computadores que mostra toda a nossa rede, os nossos computadores e mostra também, como vocês podem ver, quais são os computadores que possam não estar com um heartbeat, que é o que é chamado a parte de saúde do endpoint na Sofos, pode não estar com a saúde a ver, de estar amarelo, ou então, se nós andamos aqui para baixo, alguns que estejam sob ameaça ou com algum problema. Eu consigo ver mais o quê? Qual é que é o próprio sistema operativo e qual é que é a licença que eu tenho cá adicionada no meu computador. Eu posso, por exemplo, puxar aqui o meu próprio computador, como exemplo. Cá dentro vejo todos os eventos que eu tive enquanto eu não vi, malware que correu ou não e o status sobre todos os ou as funcionalidades que estão a correr no meu endpoint sobre daqui do Intercept X. Algo que eu vos queria também mostrar é a parte de políticas que são aplicadas ao endpoint que nós já vamos ver um bocadinho mais à frente como é que elas tornam-se esta parte de segurança de nós não termos de andar atrás dos utilizadores para ver se existe algum problema. Como eu queria passar aqui à parte de políticas? Temos as nossas políticas todas aqui, começando com proteção contra ameaças, depois proteção de periféricos, se alguém quiser ligar alguma PAN ou computador e nós não queremos deixar, proteção contra aplicativos, proteção contra a prevenção de saída de dados, por isso nós podemos dizer que ficheiros confidenciais não saem da nossa rede interna nem por e-mail nem enviados para um Dropbox ou para um OneDrive só podem sair por aqueles caminhos que nós aceitarmos. Portanto, proteção de web para sites que nós não queremos deixar passar e a parte de firewall cá em baixo. Eu posso criar aqui, neste caso, vou começar aqui na Base Policy, que é a política que é automaticamente aplicada quando nós instalamos o endpoint da Sofs. E algo que eu queria que vocês vissem aqui também que é bastante importante é Users and Computers. Normalmente, quando eu aplico uma política de segurança, eu aplico a computadores ou a um dispositivo e isto pode ser um problema e é por isso que a Sofs aplica-nos aqui a parte de users ou computadores. O que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos dizer que uma política irá estar num utilizador em específico. E se aquele utilizador se logar no outro computador da minha rede interna, a política vai ser aplicada ao utilizador. Por isso, se eu tiver um utilizador de departamento financeiro que tem uma política mais restrita que certos websites podem ver ou que certas limitações o seu computador está a funcionar, não é por ele mudar de computador porque o computador variou ou porque foi computador de novo, que aquele utilizador não tem as proteções logo quando se liga ao computador. Isto poupa muito trabalho em termos de IT nós termos de aplicar aos novos computadores as políticas do zero, termos de voltar a fazer a configuração toda. Não. Aqui nós só precisamos de pôr o endpoint e quando a pessoa se liga ela vai ser automaticamente aplicada àquela política específica dela própria. Em termos de funcionalidades que nós temos de políticas, nós vemos aqui na política de proteção que nós facilmente conseguimos ligar aqui alguma proteção que venha por defeito. Nós temos a nossa política base que vem com todas as personalidades ativadas, que é a política com mais proteções e eu consigo ligar ou desligar como passando um botão para ver ou branco. Não é por ser simples de configurar e aqui a parte de simplicidade é bastante importante porque tanto um sénior como um júnior de IT conseguem configurar aqui a parte de soft center e conseguem administrar a consola não precisamos estar a perder dias e dias e semanas de treino específico para várias consolas consola de endpoint consola de firewall consola de encriptação temos tudo aqui e todas as partes de proteção e de diferentes políticas funcionam da mesma forma. Algo que eu queria focar aqui na política de proteção porque é importante dizer que não é por ser simples que não oferece proteção. Primeiro temos a nossa proteção aqui de ransomware conseguimos proteger os contra ameaças de ransomware tradicionais tal como conseguimos proteger contra um novo tipo de ameaças de ransomware que usa o próprio sistema de ficheiros do Windows para encriptar os nossos ficheiros. Por isso existe muitos endpoints que só detectam o ransomware tradicional que usam uma cifra própria mas o intercept x já só consegue detectar até quando alguém usa maliciosamente o próprio sistema de encriptação de ficheiros do Windows contra o próprio sistema operativo. Conseguimos proteger contra ameaças que ataquem a nossa master boot record que isto significa o quê? Que quando existe um ransomware deste e estes são dos piores ransomwares que vocês podem encontrar o que eles fazem é encriptam o que faz o próprio sistema operativo iniciar por isso nem sequer os nossos ficheiros ficam disponíveis todo o sistema operativo fica completamente inutilizado nós conseguimos proteger contra isso e algo que eu gosto sempre de referir e acho que é bastante importante é a parte aqui de proteção contra exploits tal como tinham visto no slide que aí me mostrou proteções de AV tradicional é apenas 12-20% contra exploits o que é que é isso são? Exploits são vulnerabilidades que existem nas aplicações vulnerabilidades conhecidas é bastante importante porquê? porque nós nem sempre temos as aplicações atualizadas para a última versão nós nem sempre temos as aplicações ou sistema operativo atualizados para o mais recente logo e há até próprios computadores que não conseguimos aplicar isso e aqui o o que o GASOF nos dá é proteção contra estes exploits que os hackers usam para entrar nas nossas aplicações e protege não só o próprio sistema operativo como web browsers aplicações mais antigas de Java que têm muitos problemas mas existem sempre algumas que nós temos de utilizar e aplicações mídia e office por isso alguém que usa uma aplicação como o VLC não tem o último update que protege contra algum exploit está na mesma protegido pelo endpoint da SOF e isto torna-se ainda mais importante porquê? porque o endpoint da SOF consegue trabalhar completamente offline não é por estar sem estarmos na internet ou com uma ligação bastante limitada que nós não temos proteção da antirrança moeda proteção contra exploits não precisamos ter nenhuma ligação à cloud para que a proteção no endpoint continue a funcionar por fim queria-vos mostrar também uma funcionalidade única que é o isolamento do dispositivo quando o o próprio a saúde do dispositivo o artbit passa para vermelho temos três cores que é o verde amarelo e o vermelho que nós vimos no computer quando ele passa para vermelho ele automaticamente isola o dispositivo da nossa rede não há comunicação com outros computadores na rede nem com a internet até a ameaça ser limpa isto faz com que o técnico não tenha de ir a correr aos servidores e puxar os cabos todos é algo que nos dá bastante jeito e faz com que nós em termos de resolução de alguma ameaça passemos de horas e horas de trabalho para apenas alguns minutos agora eu queria-vos passar aqui ainda na consola de central para a parte de gestão de firewall para vocês conseguirem ver que primeiro os menus mesmo numa coisa completamente diferente como endpoint e firewall são bastante parecidos temos os nossos alertas e eu posso ter aqui as firewalls que eu quiser ligadas ao meu software central eu posso ter vários grupos de várias firewalls que tenho cá e o que é que eu consigo fazer a partir daqui ver se existe algum problema com a firewall aqui ao nível de alertas ou de conexões podem ver aqui alguns alertas consigo ver qual é que é o IP qual é que é a versão e o que é que eu consigo ver mais gerir a própria firewall a partir aqui do software central ou então ver os reports da firewall isso também bastante importante porque eu não preciso ter nenhum servidor de logs externo não preciso estar a comprar outro servidor não preciso estar a pagar aqui nenhuma licença adicional para ter os meus logs todos dentro da consola de central da softs agora passando para aqui a firewall que está na minha rede o que é que eu consigo ver mais uma vez proteção e visibilidade e nós quando entramos na firewall da softs o que vemos é aqui o nosso control center que é como o nome diz não é a central de comando e de controle sobre a minha rede inteira não vamos olhar aqui para esta parte toda aqui porque isso seria tema para o outro dia mas aquilo que eu quero que vocês reparem é aqui o user e device insights porque o que eu tenho é visibilidade mais uma vez bastante importante sobre os meus endpoints eu consigo ver quais são os endpoints que tem o endpoint da softs lá instalado no intercept x e que estão ligados à própria firewall eles ligam-se automaticamente sem fazer nada eu apenas tenho que registrar a firewall no soft central e ela automaticamente descobre todos os endpoints que eu tenho na rede e começa-os a mostrar eu consigo ver se tenho algum problema neste caso não tenho porque a minha rede está bem feita e quais é que estão a ver e quantos é que estão que é bastante importante outra coisa que é única aqui com a softs é a parte de application de synchronize application control o que é que é isto? nós temos normalmente aplicações que são conhecidas pelos firewalls como Netflix o Office o OneDrive e temos outras aplicações que são aplicações de custom por exemplo de contabilidade outras aplicações para nós gerirmos inventário por exemplo que são feitas especialmente para nós e essas aplicações não são identificadas por nenhuma firewall e não há a questão de será mas depois consigo pôr na firewall não é completamente impossível porquê? porque é uma firewall feita apenas por uma única uma firewall uma aplicação feita apenas para uma única organização que um fabricante de firewall não consegue chegar lá e ver qual é que é a aplicação e adicionar porque existem milhões e milhões destas aplicações o que o Synchronize Application Control faz é uma coisa bastante engraçada e muito muito importante sem eu ter de configurar nada o que ela faz é a firewall detecta o tráfego daquela aplicação em específico e pergunta ao endpoint qual é que é esta aplicação que está a gerar este tráfego o endpoint está instalado no computador sabe qual é que é a aplicação e reporta à firewall e eu a partir daqui consigo fazer o quê? dizer se quer permitir aquela aplicação passe pela minha firewall se chegar à internet continuo a operar na mesma ou se eu quero por exemplo aplicar um sistema de quality of service para dizer que aquela aplicação tem de ter sempre a largura da banda associada e estar sempre lá com a largura da banda total ou se eu quero restringir algo que eu também vos queria mostrar é a parte de regras e políticas eu tenho por exemplo aqui uma política de saída para a internet eu consigo ver qual é que é a minha source zone vai ser a minha rede local a minha LAN e qual é que é o meu destino a rede WAN que é a internet e eu aqui rapidamente faço uma regra de saída mas mais importante isto é a parte de configuração de segurança sincronizada onde eu consigo dizer que só um endpoint consegue sair para a internet se tiver o seu heartbeat como vocês podem ver aqui o HB se tiver o status a verde se ele tiver amarelo ou vermelho ele não irá conseguir sair para a internet e a firewall irá bloqueá-lo isto torna-se ainda mais importante quando eu tenho uma rede de servidores bastante críticos e eu quero que apenas computadores a verde mesmo que eu tenha o jogo amarelo que é por exemplo falo de algum update não se consigam lá ligar ele é uma rede crítica e a firewall irá bloquear qualquer computador que ou não esteja protegido por nenhum endpoint ou não esteja com o status a verde agora o que é que eu vos quero mostrar é aqui eu preparei uma máquina virtual onde tenho o endpoint da soft aqui a funcionar e vocês conseguem ver que eu tenho aqui o meu status a verde normal não tenho nenhum malware ou uma aplicação assim indesejável detetada tenho todos os meus eventos e detecções que possam ter acontecido este endpoint faz a parte de encriptação a parte de server protection a parte de endpoint toda na mesma aqui na mesma janela vocês não precisam de instalar três ou quatro sistemas diferentes para a configuração do computador para a configuração de segurança para a configuração de encriptação uma única janela uma única instalação faz todos estes serviços o que é que agora quero vos mostrar primeiro que vocês conseguem ver que eu consigo sair para a internet tenho aqui o SAP por exemplo vou pesquisar aqui um site diferente aqui o site da PSP consigo chegar e o que eu agora vou ver se tivesse aqui um utilizador eu vi aqui uma aplicação e como o utilizador gosta sempre de carregar por ver qual é que é o que é que esta aplicação faz mesmo que não deva ele gosta sempre de chegar a carregar eu vou carregar e o que é que eu fiz corri aqui uma alert e o meu computador está isolado o que é que acontece se eu tentar sair para a internet outra vez eu não vou conseguir ele começa aqui a dar o meu timeout e eu não vou conseguir sair para a internet tal como conseguia antes e vocês podem ver o ferro foi bloqueado foi isolado do computador e como vocês podem ver aqui em baixo agora o meu computador já foi removido de isolamento e se eu tentar correr outra vez aqui para sair eu vou conseguir sair para a internet não é mesmo isto aplica-se a qualquer ligação que eu faça dentro da minha rede se eu estava a tentar chegar a um servidor de file sharing como muitas empresas utilizam se eu tivesse um ransomware aqui a encriptar o meu computador tinha sido isolado da internet tinha sido bloqueada a ligação àquele servidor e eu tinha a certeza que toda a minha rede não iria ser encriptada por um ransomware isto aqui é a firewall da soft a funcionar em conjunto com o endpoint esta parte de synchronized security vocês podem ver que aqui a minha ameaça foi removida e já não se encontra na minha máquina e o meu endpoint está outra vez a verde é algo único aqui na soft é algo que só nós fazemos a este nível e este endpoint não é que é algo que eu gosto sempre de referir não é um endpoint que vem com firewall para que me dá uma proteção da AV isto é a melhor proteção do mercado proteção contra ameaças avançadas não é só um AV e aqui a firewall da soft vê qual é que é o utilizador isola o computador e temos esta segurança por várias camadas sincronizadas e a funcionar a firewall tanto como o endpoint como uma verdadeira orquestra bem afinada agora por fim digamos que eu estava a correr isto na minha rede eu tinha até dado esta ameaça e queria ver o que é que tinha acontecido para eu saber se tinha de voltar a fazer alguma coisa eu vou minimizar e puxar a minha consola de central eu posso voltar aqui atrás e o que é que eu agora vou ver vou ver se houve aqui alguma ameaça vejo aqui o meu threat analysis center e bastante importante aqui no threat analysis center que eu gosto sempre de reparar é vocês têm as ameaças que aconteceram nos vossos computadores e que foram descobertas pelo endpoint o endpoint isolou e apagou e tem também indicadores de ameaça isto é trabalho que o endpoint das softs faz por vocês e diz olha houve aqui uma aplicação de suspeita bastante elevada que está num dispositivo e que tu deves olhar para ela deves ver se é uma aplicação tu ou não e se quiseres bloquear no teu parque inteiro de computadores não apenas no único que está a ser afetado mas eu vou aqui agora ver a ameaça que foi criada e tenho o meu gráfico de root cause que é o meu gráfico de ameaça eu consigo ver todos os programas que aquela ameaça tocou posso até aqui aumentar às vezes pode ser um bocadinho mais difícil de ver posso ver chaves de registro que ele tentou tocar também e ver se houve alguma comunicação para outro computador ou para outro ou para a internet o que eu consigo ver aqui no meu gráfico que não tenho o que é que eu consigo ver também tem o meu em vez do full graph tem o direct path que mostra que a ameaça veio do Microsoft Edge não quer dizer que o Edge seja uma aplicação maliciosa porque se eu carregar cá em cima tenho aqui a análise de machine learning que a Sofes me dá e vejo que o Edge sim é uma é uma aplicação de reputação confiável mas que esta ameaça por isso vocês conseguem ver que eu só corri esta aplicação do meu da minha pasta de downloads mas só por ela ter vindo o endpoint da Sofes viu onde é que esta ameaça veio antes teve sempre a analisar até ela ter um comportamento estranho e consegue-me dizer que olha cuidado que esta aplicação que fez este ataque veio do Microsoft Edge por isso se quiseres bloquear aqui certos downloads do Edge deves fazê-lo algo que ele também me mostra que é muito mais importante aqui esta parte é aplicações que sejam suspeitas e eu consigo ver que a aplicação que correu a linha de comandos eu até consigo chegar ao limite de ver qual é que é o comando que a aplicação corre do que o malware corre dentro da minha linha de comandos do Windows consigo ver que é uma rotação má e que sim este foi o foco do meu ataque consigo já agora antes de sairmos daqui consigo também se a minha ação teve excesso de limpa limpá-la e bloqueá-la automaticamente em todos os computadores mas não irá ser necessário porque cá em cima eu tenho o meu sumário que diz qual é que foi o computador atacado qual é que foi o root cause de onde é que ele veio qual é que foi a ameaça que disputou este ataque quando é que foi detectado e se foi limpo ou não por isso eu tenho toda a paz de espírito eu consigo dormir bem sabendo que a ameaça foi limpa foi restringida aqui no meu computador e que eu não preciso de fazer mais nada assim acabo aqui a minha parte passo a palavra agora à Hydra para mais algum algum esclarecimento e alguma pergunta que tenham espero primeiro que tenham gostado e alguma pergunta que tenham depois fico disponível para responder obrigado muito obrigada Afonso realmente ver esta parte mais técnica é muito interessante entretanto surgiram aqui algumas questões uma delas é se a consola de gestão é gratuita ou como se licencia a resposta é a consola é gratuita no momento em que a primeira solução é instalada como habéis visto no software central aparecerá essa solução no software central e aparecerá ligada diretamente à consola por isso o produto é totalmente gratuito e vai associado a qualquer de os produtos de as soluções que podamos comprar dentro do portfolio de uso ilimitado de utilizadores ilimitado de tempo ilimitado de reporting não há problemas se depois precisamos ver algo mais se houver algum tipo de add-on a resposta é não Ok também surgiu aqui outra questão se esta solução da softs é aplicável para pequenas empresas mesmo que não tenham responsável de TI Claro que sim o licenciamento da softs ou seja é para pequenas empresas para médias empresas e para grandes empresas naturalmente o produto é licenciado por existen firewalls estamos a falar do TM mais pequenas médias maiores em termos de licenciamento é licenciado por utilizadores ou seja 5 utilizadores 50 utilizadores 100 ou seja é por utilizador portanto é adaptável a qualquer tipo de organização Ok Afonso não sei se queres acrescentar alguma coisa Sim numa parte mais técnica pequenas empresas não têm muitas vezes os recursos de uma empresa maior que possa aplicar servidores que possa aplicar consolas de gestão que fiquem presas dentro de um data center ou de uma coisa assim aqui o central ajuda muito nisso porque nós não precisamos ter nenhuma infraestrutura dedicada fica tudo guardado na cloud da soft além disso está tudo encriptado por isso qualquer ligação é encriptada por isso os vossos dados não estão expostos para a internet e como viram também a gestão é bastante fácil de fazer 99% das vezes ele funciona sozinho sem nós precisarmos mexer nada não 1% das vezes que nós precisamos mudar alguma política ou ver algum gráfico de ameaças rapidamente conseguimos chegar lá sem precisar estar a perder uma ou duas semanas a treinar técnicos é algo bastante simples não temos cá listas de eventos intermináveis sobre todos os processos que aconteceram na máquina temos aquilo que nos interessa ver e também a análise de inteligência artificial da soft que ajuda-nos a descobrir se uma ameaça é mesmo neste caso se uma aplicação é mesmo maliciosa ou não ok ok obrigada depois também tem aqui outra questão como são efetuados os updates nas várias soluções da soft ok os updates são feitos automaticamente em background quando sai uma nova versão eles são aplicados automaticamente ao endpoint por isso nós em termos de updates não precisamos fazer nada só temos de instalar o endpoint e o central faz toda a comunicação todos os updates sem nós precisarmos mexerem nada nos computadores eu até posso chegar ao central por exemplo e carregar lá no botão update now se eu quiser mesmo fazer isso e ele faz o update para o computador se eu nunca precisar mexer no computador ok pronto depois uma última questão porque também já passou um bocadinho da hora é possível efetuar um trial de algum dos produtos softs ok então sim é possível fazer o trial de todos os produtos que vocês viram hoje aqui só apenas tem de ir ao link que é o central.softs.com e gerar um trial de 30 dias não é um trial de só algumas funcionalidades são 30 dias de todas as funcionalidades que a softs nos dá todas as funcionalidades que vocês viram hoje e outras mais que nós não tivemos tempo de mostrar por isso não há limitação nenhuma de funcionalidade durante um trial nós queremos que vocês testem tudo e vejam ser mesmo o melhor para a vossa organização Ok Ok Obrigada Afonso Bem em termos de questões está tudo respondido também se entretanto surgir alguma dúvida estamos sempre disponíveis para esclarecer quero apenas relembrar que esta sessão é gravada e vai ser enviada por e-mail aos participantes entre hoje e segunda-feira resta-me apenas agradecer a disponibilidade de todos quer participantes quer aos oradores informar também que durante o mês de agosto vamos fazer uma pequena pausa nestas sessões de webinars e regressaremos então em setembro entretanto podem aproveitar para ver ou rever os restantes webinars que estão no nosso website eu vou deixar o link o link direto para a página do lado direito do ecrã e no meu Paulo Afonso não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Eu quero apenas agradecer a disponibilidade e a presença de todos Muito obrigado Ok Nome de Ibra Igualmente Por minha parte tudo tudo perfeito Moitíssimas graças a Ibra por organizar este tipo de sessões Moitas graças as pessoas assistentes e estamos dispostos para qualquer prova qualquer dúvida que puder surgir Ok Obrigado 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 Inma e se contar como a Inma disse estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tenham para gerir algum trial queiram fazer Ok Muito obrigado Então Resto Bom dia Tchau 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 Tchau